Música Pela primeira vez, a Câmara de Osasco comemorou com uma sessão solene o Dia da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, conhecido como a Igreja dos Mormos. Desde 2021, a data faz parte do calendário oficial da cidade. É de autoria da vereadora Lúcia da Saúde, o projeto de lei que determina o dia 6 de abril como o Dia da Igreja, fundada por Joseph Smith Jr. em 1830 nos Estados Unidos e é presidida em Osasco por Alex de Souza Silva. O reinício da Igreja de Jesus Cristo, dia 6 de abril de 1830, e de lá para cá a gente vem comemorando essa data aí todos os anos, e é uma grande alegria agora saber que no município de Osasco existe essa lei e que nós podemos comemorar esse dia. Isso é muito importante, porque não somente para a nossa igreja, mas acredito que a liberdade religiosa, todas as religiões elas são importantes, mas é claro que ter esse reconhecimento é muito bom, mas que possamos ter mais igrejas aí sendo também reconhecidas, porque todas elas exercem um papel fundamental para dar base à nossa sociedade, então me sinto muito feliz e agradeço aí pela honraria. As ações humanitárias desenvolvidas pelo projeto Mãos que Ajudam estão a cargo de Fernando Batista. Ajuda limpezas em escolas, enfim, doação de cesta básica, doação de sangue, ajuda, como nós fizemos no Larbo Socava, com alimentos, com cobertores, enfim. Onde a gente vê a necessidade, a gente coloca no projeto e tentamos colocar em prática. E isso aí é realizado no mínimo duas vezes ao ano. Lúcia da Saúde, que presidiu a sessão e teve o vereador Del Belteruel, Secretaria dos Trabalhos, destacou os 55 anos da igreja em Osasco e a importância que ela dá para a formação da família. Quando a igreja, ela se preocupa com o município, ela se preocupa com o seu povo de Osasco, independente da religião, a quem ela vai alimentar. E hoje eu fiquei emocionada pela igreja, pelas pessoas, onde se prega a família, onde a família está ali para que possa fazer a união. E como eu disse, esse ensinamento que é o amor ao próximo. Legenda Adriana Zanotto